Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como ativar a localização da sua TV TCL Android. Primeiramente, nós vamos ter que entrar aqui na engrenagem, em configurações, você vai clicar em cima dele. Aqui você vai descer até preferências do dispositivo e aqui você vai descendo a tela até a opção aqui de localização. Vai clicar em cima dele, como vocês podem ver, está desativado. Vamos clicar em cima e vamos ativar ele. E beleza, pessoal, agora já está ativado a localização da sua TV TCL Android. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!